Toda campanha de vídeo no YouTube, você vai fazer isso aqui. Quatro coisas que você precisa negativar no YouTube. Primeiro, canais infantis. Segundo, aplicativos. Terceiro, uma coisa que eu faço também, tópicos. E quarto, pessoas que já fizeram a ação desejada. Você vai vir em canais e vai vir em negativar. Por quê? Gente, um dia eu cheguei ali em casa e a minha sobrinha estava no computador. E ela assim, ô tio, eu estou te vendo no YouTube. Cara, o que essa criança está vendo? Só que ela estava logada na conta do meu pai, que tem a idade do meu público-alvo. Se essa criança está vendo, quer dizer que muitos estão vendo também. E aí eu não vou conseguir vender. O que acontece, gente? Não são canais que você quer aparecer. Agora, tópicos. Então, canais você conseguir lembrar. Só que é o seguinte, você não vai conseguir lembrar de todos os canais. Então, você vem em tópicos. Tópicos aqui em exclusões. A gente clica em exclusões e pega tópicos que falam de determinados temas. Exclusões. Isso aqui é uma campanha minha real. Isso aqui é o que eu excluo real. Jogos, que é jogos do online. Brinquedos. Quadrinhos de animação. Humor. Eu não gosto de humor. Eu, particularmente, não gosto. O cara está assistindo um stand-up, negócio de comédia e tal. Eu não gosto de aparecer. Aí aqui, em canais, você exclui também o quê? Todos os canais infantis que estão aqui. E também aplicativos. Confia em mim. Já me ferrei por causa disso. Entendei várias vezes. A não ser que você tenha um aplicativo para anunciar. E aí, público-alvo. Que é o quê? Você excluir quem já comprou de você ou já se tornou o lead. Então, sim. Por exemplo, o cara foi lá, ele se tornou um lead. Ele não tem que ver mais o meu anúncio. Então, você negativa essas pessoas. Beleza? São essas negativações que você tem que fazer.